E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês estão vendo esse sol de blusa e realmente tá errado porque deu até calor, vou até abrir aqui. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, eu vou mostrar o meu companheiro nessa viagem, mano. Toda vez que eu faço, eu alugo um carro diferente. Já aluguei o Mustang umas ou duas vezes. Já aluguei, mano, um carro que parecia um caminhão uma vez, que foi a... Como é que era o nome, amor? Era... Boa, mano. Puta, não lembro, mano. Mas era gigantesco, aluguei quase um caminhão. Aluguei SUV, já aluguei carro de luxo e tal. E dessa vez, aluguei o Challenger, que tá aqui do lado. Vocês já devem ter visto pelos stories ou algumas coisas do tipo. Mas hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês como é que foi a minha experiência com ele. É sempre importante ter carro quando eu vim com a E3, porque a gente guarda muito o equipamento no porta-mala, roupa e tal. E isso facilita bastante a nossa vida. Mano, esse modelo do Challenger é um modelo novo. Ele saiu esse ano e tal. Eu só tinha 4 mil milhas rodadas com ele. Eu peguei ele em Los Angeles e vim pra São Francisco. Eu tô já 10 ou 12 dias com ele. 11 dias, sei lá. 11, 12 dias com ele. E, cara, hoje é meio que não só um vídeo pra mostrar o carro, mas pra avaliar também pra vocês. Foi uma experiência foda, diferente. Não foi o meu favorito, mas oficialmente foi um carro muito maneiro. Por fora, eu não tenho muito o que falar, né? O Challenger é boladíssimo. A única diferença que tem dele pro modelo mais antigo também é o teto solar agora dele. Fica aqui, ó. Ele é bonitão. A tendência dele parece uma barbataneira de pucarão. O tanque dele em formato também é bonito pra cacete. Mas todo o carro da Dodge é bonito pra cacete, né? Então, não tenho muito o que falar. Ah, o porta-mala é importante. Também é bagunçado, não percebo. Mas o porta-mala, ele é grande pra caralho. Então, eu gosto dele. Ele vai procurar bastante coisa. E eu tenho muita mala. Então, vai ter mala pra cacete aqui espalhada. E, mano, é um porta-mala show. Foi o que decidiu eu escolher. Porque, na real, eu ia lugar um Camaro. Mas o Camaro não cabia as malas que eu cheguei. Então, esse já foi um pepino. A chave dele simplona, botão de pânico, botão de abrir o porta-mala, travar e destravar. E essa porra que eu não faço ideia do que é. Tá aí, tá bom. Queridos, então vamos lá. Mostrar um pouquinho das finalidades do carro. Como vocês podem ver, tem o teto solar, que é o diferencial dessa versão. Ele é um pouquinho maior também, com algumas coisas. O painel, ele é completasso. Então, não tem muito o que falar. Aqui tem o rádio, ele funciona com Bluetooth. E aqui nos Estados Unidos, agora, tem as rádios SXM, que eu vou ter que parar imediatamente, se eu não quiser tomar um negócio. Que 200 rádios digitais e tal. Ele tem alguns controles de clima muito legais. Por exemplo, ele gela a nossa bunda. Ele tem um ar-condicionado na bunda, que é muito divertido. É o volante dele completasso, né? Então, eu tenho todo o controle aqui atrás, de rádio, tudo isso. O painel. Quanto que eu consigo rodar de gasolina, aparece ali no painel. Uma parada muito maneira que tem aqui, é os velocímetros ou de exclusão, né? Redondão e tal. Aqui tá em milhas, mas aqui tem um controle em quilômetros também, que me ajuda pra caramba. Aqui eu tenho o controle de tudo, certo? E aqui, como eu falei, o sistema do carro que é do animal. Então, aqui tem todos os comandos que eu preciso, estão aqui. Aqui tem, obviamente, os controles de ar-condicionado, de ferramenta e tal. Camerinha de ré, a câmera de ré dele é bem boa. O câmbio dele é irado. Então, ele se liga, né? Ele é aquele câmbio, mano, a mão cabe inteira no câmbio. Pra mexer na marcha, né? Você aperta aqui do lado e joga pra onde você quer. Então, deixa eu colocar o de ré aqui. Que automaticamente, quando você coloca o de ré, abre a camerinha. A câmera é top. Tem uma qualidade bem boa durante o dia e durante a noite. Aqui dentro tem um negócio muito legal também, que aqui dentro tem um porta-luvinha pra você guardar as paradinhas, assim, tomadinha. Tem que sair do USB conectada direto com o painel do carro. A gente, inclusive, tá com os fios aqui, tudo ligado. E eu tô recebendo uma ligação do Brasil. Beleza. Tá vendo essa bandeirinha ligada ali, ó? Aquilo ali é o modo esporte. Aquilo ali muda só de eu apertar esse botão aqui. Então, sem isso aqui, ele economiza gasolina. E assim, ele não economiza em nada. Eu vou só dar um rolezinho aqui, porque eu não gosto. Eu não gosto muito de usar o modo esporte. Eu acho que é muito trânsito aqui. Isso aí é São Francisco, o trânsito é mais tranquilo. Mas em Los Angeles também é muito parado. Então, não faz nem muito sentido usar o modo esporte quando você tá na cidade e tal. Na estrada é só pra realmente ter um ronco. Tudo é mais pra ser graça do que necessariamente funcionar. Pra você, a gente, ele economiza gasolina. Esse é um dos pontos negativos do carro. Ele consome muito combustível, mano. Eu gastei muito dinheiro com combustível nessa brincadeira. Foi absurdo. Ah, o teto solar eu não falei. Não é verdade. Aqui em cima tem o controle do teto solar. Tô apertando aqui, ele já abre inteiro, ó. Ó, tá uma refrescada, mano. Só que tá um sol desgraçado, tá um vento frio. E aqui eu fecho rapidinho. O teto solar, ele é bom, porque aqui em São Francisco é muito frio. Faz muito frio. Porém, o sol é muito quente. Então, a gente deixa ele assim abertinho. Mas eu posso, obviamente, fechar ele que já era, né? Mas deixa eu deixar aqui aberto pra melhorar a iluminação. Enfim, o modo esporte, ó. Só de eu pisar, o carro dá uma, sabe, uma arrancadona, mano. Quando você tá andando mesmo, o barulho é... É muito bolado. Qual que é a pegada? É que eu falei, não faz muito sentido usar. Principalmente pela questão da economia de gasolina, brother. Gasta muita gasolina. É um desempenho desnecessário. Quando você deixa isso desligado e usa no modo automático, o carro funciona muito lisinho e economiza muito combustível. Achei do caralho ter um Challenger. Principalmente quando eu pegava estrada e tudo. Apesar dele ser muito grande, ele dificultar algumas curvinhas, ele vai funcionar bem tudo. Achei um carro foda. Uma puta experiência incrível. Porém, a parada da gasolina realmente fez ser um carro muito caro. De maneira geral. E é um pouco mais difícil. Tem outro aqui, ó. Bem só, dá lembrar. Um Challenger de um preto. Bonito. Mas esse é o modelo do ano passado que nem tem o Teto Solar. Show. Mas bonito também. Então, manos, é aquilo. Gostei demais do carro. Como não gostar de um Challenger, né? É uma potência absurda. Faz subida de São Francisco como se não fosse nada. Mas a parada da gasolina realmente é um ponto negativo muito forte. Porque saiu muito caro. Eu gastei muito com combustível. E com o Mustang, por exemplo, eu não gastava nem perto disso. O modo econômico do Mustang segurava muito as pontas. Mas foi uma experiência irada. O modo Sport, a resposta do carro fica muito rápida. Tipo, é meio assustadorzão, assim. Sabe? A gente fica meio... Você pisa, ele vai, tá ligado? No outro modo, não. No outro modo, ele economiza mais. Mas eu acostumei a dirigir no automático do outro modo. Então, pra mim, não é um problema tão grande. Deixa eu ver. Não sei se deu pra escutar bem no bagulho, mas é bonito demais você ouvir. Na hora que você sai, também, que você dispara numa reta. É insano. Queridos, então, como vocês viram, eu acabei não trazendo uma esticada no carro. Porque São Francisco, na cidade, não dá muito pra fazer isso. Mas como eu falei, realmente eu gostei do carro. Foi uma puta experiência maneira. Realmente, eu acho que ele bebe muito combustível. E da próxima vez que eu for, eu vou alugar, provavelmente, outro carro. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito dessa brincadeira de alugar carros nos Estados Unidos. Sempre que eu vou, eu procuro algum carro maneiro. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu já tô em casa. Vocês já sabem que eu já tô em casa. Mas enfim, o vídeo demorou um pouco pra sair, porque eu enrolei pra passar pro Igor. Mas, está aí. Espero que tenham gostado. Espero que eu possa ter compartilhado, pelo menos, um pedacinho aí da minha viagem. O lado mais pessoal pra vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio sempre. Que vem aí, 3.2019, mais um carro muito louco. Que, aliás, eu conto com a sugestão de vocês, né? Vem de novo, eu vou escolher qual que vai ser o próximo carro. Meus queridos, tamo junto. Valeu por tudo. Um beijo. É nóis. E tchau.